Minha amiga tem todos os carros no Minecraft E eu não tenho nenhum Então, vou roubar de 12 jeitos diferentes todos os carros dela Ai, Marcelo, sai daqui com essa sua motinha ridícula de criança Ô, Eduarda, deixa a minha motinha, tá? Não é só porque você tem vários carros e uma moto perfeita, que é meu sonho Que você pode ficar me esculachando, garoto Marcelo, teu velotrol parece brinquedo Velotrol não, tá? Chama ele de motoca Motinha Para daqui, para, para, para Para que eu não posso, né? Não tenho dinheiro, pelo menos eu tenho a minha moto de brinquedo Eduarda tá lá, cheia de carro, todos os tipos de veículos e rica Enquanto isso, eu tô morando nessa casa aqui, galera Que não tem nem privada, tá? Só pra vocês terem noção Ai, ai, eu sou muito rica, Marcelo, não tem nada Eu amo minha casa, eu amo minha vida, eu amo meus carrinhos, eu amo tudo, gente Eu preciso arrumar alguma forma de conseguir roubar o carro da Eduarda Porque eu pedi e ela não quer me dar nenhum Então a primeira forma que eu vou fazer é ficando pequeno Só tem um problema, agora vai demorar um ano pra eu chegar lá na casa da Eduarda E vamos andando Prontinho, galera, eu tô em frente ao carro da Eduarda E agora é só eu pegar aqui no colo Meu Deus, eu tenho força, o carro ficou pequenininho Agora corre, 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 corre O que é isso? Meu carro tá sendo roubado por uma formiga Por que ele ficou pequenininho? Corre, gente, o carro é meu, corre Eu tenho um novo carro, corre, Marcelo Ah, agora eu já sei quem é, né? Marcelo Vem aqui, seu danico, me dá o carro Não, Eduarda, deixa o carro comigo, por favor Você tá roubando meu carro, deixa meu carro quieto na minha garagem Ah, eu não posso nem ter o carro Gente, meu carro não quer mais andar Marcelo quebrou ele com essa coisa de ficar tentando pegar Vou ter que levar ele lá no mecânico Eu mesma, sozinha, com o meu bracinho de macarrão Ai, tá pesado Ah, então quer dizer que Eduarda tá indo no mecânico? E se eu fizer uma trollagem? E se eu, por acaso, virar o mecânico? Mas todo mecânico precisa da sua bela ferramenta, né? Então é por isso que eu tenho um martelo Que rima com Marcelo, não sei se faz sentido Vamos logo, vamos pegar logo a minha moto Velotrol, né? Eu diria, não é muito uma moto E vamos chegar lá no mecânico antes que Eduarda chegue primeiro Cheguei, cheguei no mecânico E pelo visto a Eduarda ainda não chegou Tá, perfeito Vamos esconder esse meu Velotrol aqui, né? Porque se a Eduarda ver, ela com certeza vai falar que sou eu Achei a mecânica finalmente Ah, mecânico, bem-vindo ao mecânico Ah, tudo bom, seu mecânico? Então, esse meu carro aqui tá com defeito Que ele não tá andando mais Porque meu amigo resolveu ficar tentando roubar ele, entendeu? Ah, teu amigo roubou? Que amigo mau, não é mesmo? Uhum, muito bom Deixa eu pegar ele aqui e me botar aqui para ver o que que acontece Oh, meu Deus Deixa eu botar o carro aqui Eu tô aprendendo a ser mecânico, tá bom? Ah, entendi Pronto Aqui eu posso ver qual que é o defeito do carro da senhora, tá? Ah, tá bom Qual é o defeito? Opa Calma aí, eu tô tentando ver Ah, como eu posso ver aqui? Ah, já sei qual que é o defeito O defeito é que esse carro não será mais da senhora Quê? Por quê? É porque esse carro bateu o motor O motor está ruim Deixa eu descer ele aqui O motor está ruim? É só trocar ele? Não pode trocar porque não fabrica mais desse carro Inclusive o seu carro sumiu, sendo sincero Oh, não Você tem que ajudar a ser o meu carro favorito Olha, pode voltar aqui amanhã, tá bom? Que amanhã o teu carro estará pronto Tá bom Mas calma aí Vai custar um milhão de diamante Vai nada, Fedoreto Me paga, garoto Eu tenho que pagar aqui, garoto O mecânico Só com o serviço completo Gente do céu, foi embora Tá, deixa eu tirar o meu disfarce Só tenho um problema O carro da Eduarda realmente sumiu E eu não vou estar aqui amanhã Para entregar o carro dela Então vamos embora logo Eu não ganhei o carro E ela também não ganhou o carro Então tá, 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 tá bom Pronto, cheguei aqui em casa Com certeza a Eduarda não vai te confiar com o filme Hum, isso só pode ser coisa do Marcelo Olha ele lá entrando na casa fedorenta dele Eu preciso colocar a minha casa em máxima segurança Então eu vou espalhar laser pela casa toda Vai ter laser pra cá Laser pra cá Vamos rodear essa casa de laser Caraca, a Eduarda rodeou toda a casa dela com laser Isso tudo só pra eu não roubar os carros dela? Ai, Eduarda, pode deixar Porque a minha próxima tentativa de roubar o carro dela Não é indo por cima E sim indo por baixo Eu tenho aqui na minha mão uma pá E eu não tenho medo de usar Ó, vamos furar aqui Eu acho que eu já tenho até um caminho Opa! Eu já tinha até um caminho feito pra casa da Eduarda E ela nem sabe disso Vou vigiar minha casa Vou vigiar minha casa Pro Marcelo não me roubar Pronto, gente Vamos subir aqui e ver onde a gente vai sair Ué? Eu tô na cozinha da Eduarda Tá, tá, pelo menos ela não tá aqui, né? Vamos ver aonde que tem algum veículo dela Peraí! Aquilo ali é um jet ski? Meu Deus do céu A Eduarda tem um jet ski em casa Quem tem um jet ski dentro da piscina? Aliás, quem tem um jet ski? Oxi, ouço barulhos em minha residência Ai, eu deixei a porta aberta Deve ter sido... Meu Deus do céu Quase que a Eduarda descobriu que fui eu Tá, deixa eu pegar logo o jet ski dela Que agora eu tenho o jet ski E vamos levar pra nossa casa Meu Deus, tá cheio de laser Eu não consigo passar Tá, vamos voltar pelo buraco então Ai, ai, que comidinha boa, meu Deus do céu A Eduarda tá aqui na minha frente Ela tá comendo pizza Só tem um problema O único lugar de eu voltar pra minha casa de terra É entrando aqui É onde a Eduarda tá Apesar de eu tá com o jet ski na cabeça Eu não posso fazer muito barulho Pelo menos vamos tentar, galera Vai, 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 vai Onde que é a saída? Preciso achar a saída aqui Preciso achar a saída daqui Cadê a saída? Cadê a saída? Consegui achar! Consegui achar a saída! Corre, 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 corre Mas era o jet ski na cabeça A janela abriu sozinha E eu, hein? Ah, é muito boa essa pizza Esse cachorro quente Quer chupa inteira também Não tem problema não Oxi, que buraco é esse? Que que é isso? Um túnel? Agora que o jet ski já tá na minha casa E a Eduarda nem tá sabendo que eu tô aqui Eu vou trocar essa cor desse jet ski Não quero rosa Vou pintar ele de azul, ó Tem o spray azul aqui Agora é só pintar Pronto, agora esse jet ski é meu O que que você tá fazendo aí, hein? Ué, é minha casa O que que eu estaria fazendo? Morando É Ela achou um túnel, sabe? Ah, nossa, Eduarda Que tá bem na minha casa Caramba, hein? Quem construiu esse túnel aí? Não sei quem foi É, é, é E esse jet ski aqui é muito parecido com o meu Eduarda, esse é meu jet ski Eu acabei de comprar, é Aham, sei A diferença é que o meu era rosa, né? É, aí o meu é azul Resumindo Não é o mesmo Como seria o mesmo, Eduarda? Tem alguma prova que eu troquei de cor de jet ski? Não tem provas nenhuma Que que negócio é esse spray aí colorido azul na tua mão? Não sei, Eduarda Você viu um spray? Tô vendo ele ali fora Que isso, Eduarda? Meu Deus do céu, caramba Corre com o jet ski Corre com o jet ski Pegar dele Bonitinho na minha piscina Mas tem uma coisa que o Marcelo não sabe O meu carro raro de diamante Bem escondidinho Ele nunca vai conseguir roubar de mim Ih, achando a pizza aqui Vou pegar também Cada hora eu acho uma comida nessa live E a próxima forma que eu vou conseguir invadir a casa da Eduarda Pra pegar aqueles carros dela É virando um animal E não, não sou eu E sem um porquinho, galera Olha que bonito Tá, agora vamos logo invadir a casa da Eduarda Só que só tem um problema Tem um raio laser Ai, ai, machuca esse laser aqui Não pode por ele Que que é aquilo ali? Ai, meu Deus É um porquinho Cuidado, porquinho Não se machuque Cuidado, cuidado Pronto, porquinho Já tô quebrando aqui Já pode entrar Pode entrar Pode entrar Porquinho Ih, coisa linda Porquinho bonitinho Vamos entrar Mamãe Você quer comer alguma pizza? Eu tenho duas Vamos comer pizza então Chega aí Galera, eu não acredito que eu consegui entrar dentro da casa da Eduarda E o melhor disso tudo foi ela que me convidou, tá? Eu nem precisei pedir Aqui, porquinho bonitinho Dá uma pizza pra você E por sinal ainda tô comendo pizza Tô se saindo bem Porquinho bonitinho Porquinho bonitinho Porquinho bonitinho Porquinho queria te perguntar uma coisa Você é bom de guarda-se Eita, percebi que é Chega mais Que segredo que a Eduarda tá escondendo de mim, gente O segredo ele demora um pouco pra chegar Porque a casa é grande, tá? Não se incomode não Você sabe subir a escada, porquinho Então sobe aqui comigo Ai, porco, fala Ai, ai, ai Eu acho que é o porco mágico dos desejos Que que é isso aqui, gente Diamante Esse aqui é o carro de diamante Mais raro que eu tenho Mais valioso Não acredito A Eduarda tem um carro Feito de diamante Porquinho, sei, é tão bonitinho A gente tem um carro de diamante Gente, a Eduarda é doidinha pro porco Meu Deus do céu Vai embora, porquinho Vai embora, vai embora Vai embora chegar em casa E se não é Ela vai brigar comigo Porque ela não gosta de bicho em casa Principalmente o porco Eita, cuidado Cuidado, porquinho Cuidado Ó, porquinho, meu Gente, ainda peguei a moto da Eduarda aqui Eu consegui sair da casa dela com uma moto Falou, merendo Ah, tá tudo bem Porquinho, porquinho, porquinho Porquinho bonitinho Ele pensou de uma moto Eu não acredito que eu consegui descobrir Aquele segredo da Eduarda E também consegui uma moto nova, né Deixa eu entrar aqui com a minha moto nova Licença, pessoal Deixar ela bem aqui guardadinha Pra Eduarda não ver E eu já sei como eu vou conseguir Pegar esse carro de diamante da Eduarda Eu vou fingir ser um policial Eu sei que eu não tô parecendo um policial Mas pelo menos com esse óculos aqui Eu posso parecer um pouquinho, né Olha o bigadinho Então tá bom Vamos pintar aqui a moto da Eduarda de preto Pra parecer de policial E subir, né No caso, como motorista, pelo amor de Deus Até tirei o óculos Que eu tenho certeza que ela não vai acreditar em mim E fazer uma voz grossa Não tô conseguindo nem sair daqui de casa Jesus amado Vamos lá De casa Tá me gritando A hora de Deus Quem é? Aqui é o Claudio Caldeirão Capitão do primeiro batalhão Tá bom? Tá, tudo bem Sou policial Eu sou o policial mais renomado da região aqui, tá? É Região de muitas casas aqui, né Só tem duas casas aqui, né Mas enfim Aqui estamos em uma operação Para apreensão de carros Exatamente Aprender Aprender carros O senhor quer fazer Aprender a fazer carros? Não! Eu quero aprender Ah, tu entendeu, moça Eu, hein Tá, desculpa Tira esses lasers aqui Porque eu sou policial Se eu me machucar Você vai fazer lega Desculpa, desculpa Não é intenção não Se é policial Olha só Deixa eu consultar a placa aqui do Calta Senhora, tá? Aham E ver se ele contém algum débito aqui Alguma multa, tá bom? Deixa eu ver se tem multa aqui Multa? Mas isso aqui é trator de planta Não Moça Esse veio consultar com 5 milhões de diamantes em multa, tá? Ah, não tem isso não Vou ter que levar Deixa eu deixar aqui já Ai, meu Deus Vamos ver aqui esse quadriciclo aqui, ó Ele é novinho Eu nunca nem andei com ele Exatamente Nem tem placa e nem vai poder, tá bom? Deixa eu aguardar Ai, ai Eu amo meu trabalho E, ó Eu sei que a senhora tem uma piscina e tem um jet ski Me leve lá agora Ai, meu Deus Tá bom Me segue aqui Pode vir, seu policial Pode vir Ah, tá bom E olha só Pelo meus cálculos aqui Terei que confiscar essa pizza aqui também, tá? Tá fora da lei Ai, essa pizza É minha pizza Essa é minha pizza Tá fora da lei Essa pizza aqui, tá? Olha aqui o jet ski Azul Ah, bem que o senhor Marcelo me falou que o jet ski dele foi roubado Então é o veículo de roubo É o quê? Ele é mentiroso Ele que veio aqui roubou o meu E tem pintor de azul Não tenho nada a ver com isso Eu ia ter falado que o senhor policial primeiro com o Marcelo Ficou esperto Mais um veículo a frente, Eduardo Mas você vai ter que levar todos eles Todos eles E mais algum, né, galera? Porque eu sei que Eduarda tem um veículo de diamante guardado Vamos ver se ela vai falar a verdade Você só tem esses veículos? Não tem mais nenhum? Não tem mais nenhum Só tenho esses É que eu ouvi falar que tem um carro de diamante aí na sua casa, é verdade? Carro de diamante? Isso é mentirada Nunca tive Mentira? É mentira Gente do céu, jurava Então tá bom, moça Ó, qualquer coisa tem que ir lá na prefeitura pagar, tá bom? Nos vemos outro dia Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, obrigada Tchau Tchau Ai, gente, pelo menos o meu carro de diamante ainda tá lá O único que sobrou Ai, deixa eu ver no carro Carrinho lindo, ainda bem que você tá aqui ainda É o único que sobrou Prontinho, galera Olha a quantidade de carro que eu já tenho E agora, Eduarda, só tem um carro Inclusive, já tá ficando de noite Meu Deus do céu, eu preciso guardar esses carros Ai, ai, vamos dormir Que amanhã é outro dia E pra aproveitar que tá ficando de noite Eu tive a ideia de como eu vou roubar aquele carro de diamante da Eduarda Eu vou virar um monstro Nossa, fiquei até com medo de mim Eu fiquei E eu virei o Green É, talvez eu não esteja tão assustado E o nosso objetivo tá aqui na frente A casa da Eduarda E graças a Deus que ela nem botou o laser aqui, ó Consegui passar tranquilo Vamos abrir a porta Ai, meu Deus Abre a porta, não Fecha a senhora Eu e a Eduarda tá sonhando Vamos entrar aqui no quarto dela E agora é só chamar o nome da Eduarda Gente, eu quase perdi a garganta E a Eduarda perdeu a casa E finalmente pegar o meu carro de diamante Prontinho É só eu botar aqui no chão E entrar e dirigir Ué, por que o carro não tá pegando? Não tá indo pra frente Eduarda, do que você tá rindo, Eduarda? Você tentou roubar esse também, né, Marcelo? Por que, Eduarda? O que que tem esse carro? Qual que é o problema dele? Ele é meu, Eduarda Sai daqui Ele é de brinquedo, Marcelo Isso tudo foi um plano Não, pera aí Da minha cabeça Eduarda, esse carro aqui não é de diamante? Não Ele é de quê? De papel Não, você vai conseguir quebrar ele com a mão? Ah, não Não acredito Minha amiga é muito rica Ela tem item de diamante Casa de diamante Avião de diamante E até um esconderijo secreto Cheio de diamante Ai, ai, Marcelo Olha só quanto diamante eu tenho E você só tem essa casa feia Aliás, olha só o que eu faço com ela Não, não, não A minha casa Mas hoje eu vou me vingar de sete jeitos possíveis E pegar todos os diamantes dela pra mim Até ela ficar pobre e não ter nada Ah, não Eu continuo pobre Eu tenho uma casa até que ela é grandinha, né, gente? Tem uma cerca Mas ela é de terra Minha casa é de terra O vidro eu não tenho A minha cama é no chão Enquanto isso, gente Olha Ai Que susto, Eduarda Eduarda, tu tá cheio de diamante, hein? Eu sou rica, bebê Eu sou muito rica Eduarda, posso pegar um pouquinho aqui pra mim? Dá licença, tá bom? Claro que não Claro que não Sai daqui Ah, Eduarda, é só um diamante Isso aqui é tudo meu Tudo meu É exposição da minha casa É decoração Eduarda, você já viu a minha casa? Já, ué, feiosa Vai ser até um morro Não, não é um morro, não Não é montanha, não É da minha casa, tá bom? Então, não tem como me prestar nem um diamante, Eduarda? Não, porque eu sei que você não vai me devolver Vai embora Ah, caramba, viu? Deus do céu Ainda bem que ela não sabe que eu vou devolver Até porque eu nem tenho diamante Ai, eu cansei Não aguento mais essa casa Eu preciso arrumar algum jeito de roubar aquele diamante da Eduarda E a primeira forma que eu vou conseguir o diamante é ficando pequeno Assim ela não vai me ver de longe E eu vou conseguir chegar pertinho do diamante dela E ela nem vai saber que eu tô ali Bom, como precaução A gente sabe muito bem como é que o Marcelo é Vou tá passando aqui um spray indestrutível Ele deixa o bloco inquebrável Então o Marcelo nunca vai conseguir pegar nenhum desses blocos Que estão aqui Agora eu vou pra dentro da minha linda casa Que tem detalhes em rosa Pois nada vai fazer esses diamantes subirem Gente, demorou muito pra eu subir essa montanha aqui Que na verdade é uma escada O problema é que eu tô pequenininho Então eu não alcanço, tá, gente? Se eu cair aqui, ó Eu não consigo voltar Eu tenho que fazer um esforço Mas olha o que tem aqui na minha frente Finalmente eu tô perto do diamante E o melhor disso é que a Eduarda nem sabe que eu tô aqui Sabe por quê? Porque eu tô pequenininho E tô fazendo baixinho, galera Vamos pegar aqui o diamante Oxe, não Esse aqui deve tá ruim, gente Vamos pegar esse diamante Oxe Esse aqui Ué Se eu pegar o diamante Será que é porque eu tô pequeno? Não seja o problema Deixa eu aumentar aqui Pronto, agora eu tô grande Eu tenho que fazer pouco barulho Deixa eu pegar aqui o diamante Ué O diamante Não tá vindo O diamante Tá acontecendo com erro O que que é isso? Oxe, tem alguém tentando quebrar Cadê? Não tem nada aqui Sai daqui O que que tá acontecendo? Ai O que foi, Eduarda? Oi Eu não tô fazendo nada não, tá, Eduarda? Sabe, tu tá tentando quebrar meus diamantes Não, não Negativo Negativo, Eduarda Tô não, tô não, tô não Os meus diamantes estão protegidos Não adianta você tentar quebrar, Marcelo Vai embora Tá bom Desculpa, Eduarda O que que será que a Eduarda botou naquele diamante? Eu não consegui nem quebrar ele Será que ela usou algum spray? Eu em coisa estranha Eu preciso observar um pouco mais a Eduarda Porque parece que ela tá escondendo algum segredo de mim E é por isso que eu tenho aqui na minha mão câmera de segurança E é só eu entrar na casa da Eduarda e espalhar essas câmeras lá dentro O problema, gente, vai ser entrar porque a Eduarda tá dançando Tá, enquanto ela tá dançando na sala Eu vou entrar por trás da casa dela Eu acho que assim ela não vai escutar eu entrando E eu vou conseguir, ó, ó, abrir a janela dela, perfeito Tô dentro da casa dela, gente Já vamos botar Ai, nossa, ela tá cantando Tá, tá, tá Botei essa câmera aqui Agora eu vou botar mais uma aqui Outra aqui E não acaba aqui, gente Vamos subir, vamos subir Uh, cansei de dançar Vou subir pro meu lindo quarto E ficar bem bela Na minha cama Meu Deus do céu A Eduarda acabou de passar aqui Será que ela me viu? Vamos esconder Era impressão minha? Eu vi o Marcelo ali na árvore Ah, não foi nada não O Marcelo tem uma cara feia de bambu Mas não tem condicionado Meu Deus, eu entrei no banheiro da Eduarda Inclusive tá com chão de cocô, gente É, que nojo E ela quase descobriu que eu tô aqui Pelo menos ela não me viu, gente Não me viu Vamos botar mais uma câmera de segurança aqui Outra aqui na sala Perfeito Agora vamos subir Vamos subir com cuidado Sem fazer muito barulho Ela tá no quarto Perfeito, galera Botei mais uma aqui no corredor Deixa eu abrir aqui pra ver o que ela tá fazendo Ela tá, ela tá doendo Meu Deus do céu Pronto, pronto Espalhei, espalhei muita câmera Corre, corre daqui Se ela acordar, ferrou Se ela acordar, ferrou, gente Sai daqui, sai daqui Panequinha boa Pronto, cheguei em casa Agora vamos ver o que ela tá fazendo E descobrir o que ela tá escondendo de mim Deixa eu preguiça Deixa eu preguiça Vamos te espreguiçar, galera Após uma soneta importante Olha, gente, a Eduarda tá bem aqui na minha frente Ela acabou de acordar Agora que eu me espreguiça Eu vou fazer o que eu sei de melhor O que será que é isso? Uh, um cocôzinho Ai, que nojo, gente A Eduarda tá fazendo cocô Deixa eu trocar de câmera Dá pra sentir o cheiro aqui De tão pedido que tá Deixa eu ver se o Marcelo Ah, ele nem tá aqui Então dá pra eu entrar no meu esconderijo Super secreto Super secreto? O que é isso que ela tá falando? Deixa eu olhar pra ver se não tem ninguém Tem sim, Eduarda Eu tô aqui na câmera Uh, e vamos entrar Meu Deus, o Eduarda acabou de entrar numa passagem secreta Eu não acredito Eu sabia que esse armário tinha alguma coisa de errado E tem, gente Uma passagem secreta bem ali Ah, não Vou ter que ir lá descobrir o que que é Ui, gente Tá no meu cotinho maravilhoso Todo secreto Cheio de tesouros Esse aqui é o meu baú com senha, galera E eu queria ser mais difícil E mais complicada de todo mundo Aqui tá todos os meus tesouros Vou deixar bem guardadinho Pra ninguém ver que eu tenho isso aqui tão lindo e tão guardado Vamos lá, galera Vamos na casa de Eduarda Ela tá bem ali na sala, ó Com certeza ela não vai me ver Porque eu vou entrar pelo canto da casa dela Claro que eu não vou entrar pela porta principal, né, gente? Senão ela vai chutar o barulho Ó, vamos entrar aqui nessa janela Perfeito, perfeito Entrei aqui Ela tá deitada vendo televisão Batendo perninha É maluco essa garota As minhas câmeras de segurança estão a todo vapor aqui funcionando E quem eu me lembre Era bem aqui Uh, abriu Realmente era uma passagem secreta Meu Deus do céu Olha uma coisa de diamante Vou pegar pra mim Eu quero isso aqui Eu quero isso aqui Isso aqui também Também quero a bota Eu, hein Eu tô andando com o pé no chão Vou equipar tudo Pera, que bagulho com senha Bote a sua senha Pera, eu não sei qual é a senha da Eduarda Com certeza a senha é mais difícil E a senha mais difícil da Eduarda é 1, 2, 3 Será que ela botou isso? Meu Deus, ela é muito boa, gente É 1, 2, 3 a senha Ih, peguei todo o diamante dela Eu vou pegar isso aqui também Eu vou pegar Gostei do quadro, pessoal Vou pegar um quadro também Que eu tô precisando de uma pintura Na senzista lá na minha casa E claro que eu não vou embora por aqui, né Eu vou embora por fora aqui Ó, pela sacada Vamos embora Uhul Esse grito conhece Meu Deus Minha passagem segressa Ai não, a porta tá aberta Aqui também Ai não Não 1, 2, quero 1, 2, 3 Cadê meu diamante? Quem que roubou? Eu vou resolver esse problema de uma vez por todas Uhul, tô quase terminando Vamos só dar uma finalizada aqui E pronto Construí a minha base super segura Que? Base super segura? Desde quando a Eduarda tem uma... Ah, desde agora, né, gente Tá na minha frente E como que eu vou invadir essa base, gente? Tem câmera Tem até cerca elétrica Ah, eu tô ferrado Eu já tinha dificuldade pra entrar na casa dela normal Imagina nessa segura Mas eu tive uma ideia E se eu me vestir da mãe da Eduarda? Sim, eu vou fingir ser a mãe da Eduarda Tentar conseguir entrar dentro dessa tal base segura dela E roubar todos os diamantes dela E ficar rico Porque, gente, eu tô pobre faz muito tempo Tá, eu não vou nem falar que eu vou me emocionar Mas, claro, pra eu ser a mãe da Eduarda Eu preciso da voz da mãe da Eduarda E que tal assim? Ai, pita entrada Ai, ai, minha filhinha é a melhor Oh, filha Que voz feia é essa? Ai, minha filha, vem cá Filha? Minha mãe? Minha mãe não tem essa voz? Eu acho que vai dar certo, galera Ai, minha filha, que saudade que eu tava de você Mãe? É, eu mesmo, tá Esqueceu que eu tô em casa, né? Mãe, você tá com essa roupa? Parece a do Marcelo Ai, não Quem é Marcelo? Tô namorado? Não, tô namorado, não Ah, tá perdendo, filho Perdendo Não, é minha nova moda Eu tô na moda agora Ah, entra aí, mãe Obrigado, Eduarda Oi? Obrigado, Eduarda Mãe, você tá gripada, mãe? Tem remédio lá dentro Vamos lá pegar remédio, hein? Xarope, xarope Nossa, filho, que casa bonita Desde quando você tem essa casa? Ué, desde agora há pouco Eu fiz ela porque o meu amigo, Marcelo, vive me assaltando Nossa, que amigo feio Falso Isso sim, ele é falso Nossa, faz aí meu xarope Vou pegar já Gente, olha a casa de Eduarda Tem ouro na parede! Eu vou pegar, eu vou pegar tudo, gente Eu tenho que aproveitar Agora que eu consigo entrar aqui Mãe, cadê? Você não prefere o xarope de qual gosto? É o gosto de framboesa Framboesa, tá bom Não, eu tenho um novo sabor O quê? Fruta do conde de Labarala Marrabira Gente, é isso? Vai ter que procurar Vai lá procurar, filha Ai, meu Deus do céu Gente, acabei de inventar uma fruta Assim a Eduarda vai demorar mais tempo Pra fazer meu xarope E agora eu posso pegar todo esse ouro aqui Nem acredito que eu vou ficar rico E o melhor disso, gente Nem precisei trabalhar Peguei tudo aqui da Eduarda Emprestado, tá, pessoal? Eu só não vou devolver, tá bom? Vamos pegar mais aqui Ô, mãe, achei! Tá aqui, ó Como você achou essa fruta? Ué, achei Toma o meu remédio Toma, vai, vai ficar bom Poxa, quebraram minha parede Meu Deus, quem fez isso? Vândalos É, é isso, vândalo, é Aham Filha, o que foi? Mãe, você tá estranha, hein Filha, eu tenho que ir embora Meu Deus do céu Eu tenho que ir embora Eu vou embora Mas depois eu coloco Que isso? Você tá pegando meus diamantes, mãe Não, eu tô consertando aqui, filho Filha do céu Mãe, você tá pegando Não, desculpa Tira a peruca, Marcelo Tira a peruca Não, Ana Tira a peruca, Marcelo Para, Eduarda Tira essa peruca e me devolve meus diamantes Eu não peguei nada não, Eduarda Prontinho, galera Agora que eu tenho diamante Eu resolvi fazer uma trollagem com a Eduarda Eu vou fazer um parkour aqui no Minecraft E se ela passar Eu vou dar todos os meus diamantes pra ela E se ela não passar Ela vai ter que me dar todos Ou quase todos, né Os diamantes dela pra mim Só tem um problema que ela não sabe, pessoal Esse parkour vai ser impossível Porque eu tenho um bloco aqui Que ele é impossível de pegar também E ela nem vai saber Que eu tenho Que é a barreira do Minecraft Vamos quebrar aqui pra montar o parkour bonitinho, gente Olha como ficou bonitinho esse parkour Eu sei fazer parkour Pelo menos uma coisa eu sei fazer Prontinho Tem que fazer basicamente isso aqui, galera Só isso Só Que eu vou pegar aqui, ó Barreira, galera Botei uma barreira bem aqui Pronto Agora é impossível, Eduarda Passar desse bloco aqui Porque ela vai bater com a cara Tá vendo, galera? A barreira tá bem aqui, ó Ó, ó, ó Então ela começa aqui E tem que terminar aqui do outro lado, Eduarda Agora eu duvido É só fazer isso, gente Marcelo, o que é isso que você tá fazendo? Oi, Eduarda Eu fiz um desafio Você gosta de desafio, né? Ah, eu gosto de desafio Exatamente, Eduarda Aqui na frente eu tenho um desafio Porém Tem prêmio Não é só de desafio Prêmio? Eu quero, eu quero, eu quero Cadê? Como é que faz? Calma, garota Meu Deus do céu Onde é que começa? Por aqui Calma aí, menino Me escuta Se você conseguir passar desse lado aqui No parkour, ó Por cima desses blocos Pra esse lado aqui Você ganha todo o diamante que eu roubei Mas calma Se você perder, Eduarda Você tem que me dar metade de todos os seus diamantes Não tenho, não Eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Vai, tem que me dar, Eduarda Metade de todos os seus diamantes Não vou não Mas olha só Você tem até três chances, tá? Boa sorte, Eduarda Tá bom, tá bom Vai lá Uma Ela já caiu, gente Uma Vamos lá Tá na primeira chance ainda Duas Não, primeira chance ainda É chance de passar, garota Ah, tá Você tá indo bem Você tá indo bem Agora esse aqui Eduarda Esse aqui é muito fácil, né? O que é isso? Tem alguma coisa aqui, Marcelo De nada, Eduarda Você tem mais uma chance, garota Eu ia cair aqui nesse bloco Tem alguma coisa aqui Menina, tenta Tendo mais uma vez Pra você ver o que aconteceu Não tá valendo, tá? Agora Não tá valendo, ó Tem bloco invisível aqui Isso é mentira Você errou três vezes Me dá metade do seu diamante Não vou dar, não Vai ter que dar Regra é regra Trato é trato Ah, tá bom, seu chato Eu falei pra você Vambora, me dá logo Deixa eu entrar aqui Vai lá pegar, Eduarda Vamos pegar aqui Aproveitar a viagem, né, gente? Já tô aqui Por que não, né? Aproveitar a viagem aqui Já pegou Ah, o que é isso? Oi, desculpa Vai botar no lugar de pão Perdoa, Eduarda Não, não, não Não, não era de pedra que tava, não Toma, garota Meu Deus, chato, Nilta Vai, vai Me dá aí Toma aqui, ó Metade Obrigado, Eduarda Acho bom mesmo, fi Agora eu tô rico Eu peguei a metade do diamante da Eduarda Agora ela tá pobre Ainda tem mais aqui E a outra forma de roubar todos os diamantes da Eduarda É fingindo ser do banco, galera Então eu já botei o meu terno aqui Gente, na verdade não é terno não, tá? Eu botei uma roupa de garçom Que eu trabalhava ali Aí eu tô fingindo ser do banco, tá? E vou fingir que a Eduarda precisa fazer investimentos Para ficar mais rica Na verdade não Eu vou levar todo o dinheiro dela E esse é meu plano Pode ser que dê errado Mas se der errado É história pra contar, gente Rodolfo do Banco Central Você tá chamando Rodolfo do Banco Central Tô devendo ninguém não, hein? Rodolfo do Banco Central Você tá chamando Tô devendo ninguém Tô devendo Marcelo? O que você tá fazendo? Rodolfo, irmão mais velho de Marcelo Marcelo, o que você falou? Que tinha o irmão mais velho Ele não fala, ele não gosta muito do dinheiro Não é Felipe? Não é Felipe não É Rodolfo Ah, tá, tá, tá O que você quer, Rodolfo? Tá também Maria Eduarda Estou aqui representando o Le Blanco Central E vim aqui falar com você Porque temos novos investimentos No Le Blanco Ah, quero saber não Valeu É cobrança Tá, tchau Gente, nem falei nada Vai ignorar isso agora, hein? Rodolfo do Banco Central Ai, eu não tenho diamante Meu Deus O que você quer? Se você me der cinco diamantes Eu posso te devolver cem Mentira Isso aí é mentira Investimento Isso aí é mentira Você quer festar? Eu quero Deixa eu lhe pegar meu diamante rapidinho Meu Deus, vai dar certo Ela vai me dar o diamante Já é preciso saber o que eu vou fazer Depois que eu conseguir o diamante Toma aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cadê os cem? Agora é só O chiquinho aquele ali Aonde? Ué, corre! Corre que eu tô com o diamante Corre! Eu tô correndo Não foi a melhor opção que eu consegui, gente Mas o correr funciona Corre, Marcela! É, galera Agora eu não posso mais aparecer Porque a Eduarda já conhece a minha cara De todas as formas Mas não se eu virar algum animal E sim, um animal preferido dela O porco! Pronto, galera Agora sim eu tô disfarçado E é impossível ela saber que sou eu, né? Até porque eu tô dentro de um corpo de um porco, né? Eu não sei como o porco toca a campainha Mas eu vou fingir que tô tocando com a boca Eduarda! Não, o porco não fala Hã? Alguém me chamou? Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, 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 ué, ué Mais bonitinho Ai, meu Deus Eu quei minha porta Aqui que eu tô dando muita gente Vou... Ué, ué Ué, ué Você é bonitinho Bonitinho Ué, ué Vamos lá Você vai ficar bem mais seguro aqui Você não pode ficar lá fora Pra fora é muito perigoso Vem, entra aqui Ai, tudo que eu mais queria Eu consegui entrar dentro da casa da Eduarda Você vai ficar muito mais seguro aqui Só subir E você tem toda essa sala só pra você Ui, ui, ui Ai, meu Deus Não, você não pode ficar aqui não Aqui é muito perigoso Você pode cair Não, cuidado por aqui Sai daí Vem por aqui Vem por aqui Que aqui eu já sei de um lugar bem mais seguro De todas as seguranças possíveis Pera, onde que a Eduarda vai me levar? Será que ela tem um lugar mais seguro ainda Além dessa casa? Ou é um cômodo? Ai, o que que é? Ui, ui Porquinho, velho Porquinho, você é bonitinho Então você merece ficar bem protegido Igual todos os meus pertencem Vem aqui que eu vou te colocar dentro dessa passagem secreta O que que tem aqui, tá bem? Tem uma passagem secreta aqui Eu não sabia disso Eu sempre Eu te confio Na verdade Ai, agora você fica aqui Bem de boa Tem um tapetão pra você dormir Bonitinho demais Tá bom? Beijo Beijo Cadê o beijo? Tá, não teve beijo, né, gente? Já virei eu de novo aqui E agora vamos roubar tudo da Eduarda Nossa, olha a quantidade de esmeralda Vocês sabem quem entrou lá dentro, né, gente? E eu vou roubar esse baú aqui também pra mim Essa barra de ferro também E ninguém vai descobrir que eu tô aqui Calma aí, Eduarda Calma aí, deixa eu pegar Eduarda! O que que foi? Devolve tudo Agora Eu não, Eduarda Isso aqui eu peguei É meu Ah, é seu? É meu Tá na minha mão já, Eduarda? Então pode ficar com isso tudo aqui Fica à vontade Posso pegar tudo pra mim mesmo? Pode Tá bom Isso aqui é pra viagem, tá? É pra viagem Aham, tá bom É tudo falso mesmo Quê? É nada? É de verdade? Isso é de plástico? Nada É tudo falso Pode ficar com tudo isso aqui E só quero um plano E você caiu nele direitinho Ah, não, Eduarda Então isso quer dizer que eu ainda vou continuar sendo padre Ah, se você quiser vender uns plásticos lá na reciclagem, pode Ah, não Meus amigos roubaram todos os meus diamantes Então vou fingir ser um animal E até mesmo um presidente Para trollar eles e pegar tudo o que é meu de volta Finalmente posso sentar no meu sofá Já fiz meu cocô E agora ninguém vai me perturbar Epa, apa, 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 apa Que isso? Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Você perdeu a aposta, Marcelo Pode ir embora A casa é nossa Que coisa feia, Marcelo Você ainda perdeu a aposta E volta pra sua casa Gente, calma aí Primeiramente Saiam da minha casa e toquem a campainha Tá, aqui, ó, tem campainha. Minha casa não tem nem campainha, mas essa casa é quem... Não, não, é mais sua. Pai, de novo. Você não tem mais casa. Que tu tá aí fora, Eduardo, Marcelo. Tchau, tá? Tchau, fica aí. Ah, gente, eu não tenho a chave. Abre aqui pra mim, gente. Tchau. Olha, Eduarda. Gente, eu acabei de perder minha casa ao vivo. Ah, não, cara. Eles roubaram toda a minha casa. E agora nem casa mais eu tenho. Eu vou morar debaixo da terra, que é minha nova casa, tá, gente? Arreba! O que é isso? O que eles tão fazendo, véi? Eles tão comemorando e tão jogando todo o meu diamante e meu cocô no chão. É isso aí. Ah, não acredito. Eu preciso arrumar alguma forma de pegar a minha casa de volta. Algum disfarce. Ah, eu tive uma ideia. Tá vendo essa vaca aqui? É, exatamente, essa vaca que tá na frente de vocês aqui. Na verdade, sou eu, gente. Eu virei uma vaca e vou tentar entrar na minha casa, né? Vou falar a casa dele. Vai tentar pegar todos os meus diamantes de volta e a minha casa também, né? Só preciso falar como uma vaca fala. Será que ela fala... Rapaz, não é que deu certo. Pronto, já treinei. Agora vamos tocar a campainha. Não tem campainha. Então eu vou ter que chamar, né? Gente, tem alguém morrendo? Que barulho é esse? Não, eu sou uma vaca. Você viu? Eu não posso nem cagar em paz mais. Meu Deus do céu. Que barulho... Ai, meu Deus do céu. Eduarda, não abre, não. Cuidado, Eduarda. Tu não sabe o que me engano, hein? Ela tem um sorrisão. Deixa ele entrar. Isso, sorrisão. Eu mesmo. A vaca sou idêntica. Ô, Eduarda, essa vaca, eu acho que ela enrolou em bosta. Porque tá fedendo. Esse cocô na minha mão tá mais cheiroso. Galera, já... Ah, deixa ela. É só uma vaquinha. Vaquinha. Galera, já cheguei aqui no meu quarto. Já tô dentro da minha casa. E agora eu vou pegar tudo de volta. A minha televisão. Deixa eu pegar a minha televisão aqui. Porque ela é minha. Ninguém pode ter minha televisão. Quem tá comendo a televisão, vaca? Não pode não, Eduarda. Aqui é uma comidinha pra você. Comidinha. Pode comer. Tá dando cocô pra vaca. Isso aí é maldade. É nutritivo, é adubo. Vou pegar a minha mesa também, que essa mesa aqui é minha. Para de comer mesa. Eduarda, eu não tô sentindo aqui, Eduarda. Que essa vaca aqui... Sai, Eduarda. Ela tá me batendo, Eduarda. Eu não tô sentindo. Eu tô sentindo vaca, Eduarda. Tu é muito medroso, Eduarda. Pelo amor de Deus. Tu tem medo de vaca. Deixa a vaca em paz. Peguei a mesa. Então vai lá abraçar, vai dar um beijo nela. Peguei o sofá. Eu dou um beijinho na vaca. Eu amo os animais. Vaquinha. Quer dar um beijinho? Beijo? Claro que eu quero beijo. Ai, que beijo, coitão. Tá aqui, vaca. Toma diamante e vai-se embora. Vai-se embora. Que aí? Você tá ficando maluco? Devolve a vaca. Devolve a vaca. Devolve o diamante. Caraca, eu ainda sou uma vaca. Ainda tem que devolver todos os diamantes. Agora vai embora, vai embora. Tu tá fedendo. Ah não, me expulsaram. Mas antes... Sai daqui, vaca fedoreta. Feda... Caraca, eu não precisava me matar também de novo. É, galera. Até que eu não consegui a minha casa de volta, né? Mas pelo menos eu ganhei um beijinho da Eduarda. O problema é que eu era uma vaca, né? Mas tudo bem, ignorar isso. Mais uma coisa eu consegui. Exatos três diamantes. Vamos até pegar do chão aqui, né? Vai que alguém rouba aqui. Sai daqui! Tem ninguém aqui, né? Vai saber. Então eu vim aqui na cidade, inclusive na lojinha do seu Zé, pra ver o que ele pode me vender pra ajudar a pegar minha casa de volta, né? Porque eu tô sem casa agora, morando na rua. Ô, seu Zé, o que você tá comendo comida de cachorro, seu Zé? Tava só vendo se tava boa pra dar pro meu Zé... É... É Totó. Prendi, seu Zé. Mas deixa eu perguntar. Ó, eu quero algum disfarce, uma fantasia, porque eu quero pegar minha casa de volta. Eu perdi minha casa, seu Zé. Não tem problema. Você veio no lugar certo, meu filho. Eu gostei dessa, eu gostei dessa aqui, ó. Olha o Zé, essa aqui. Essa aqui tá super promoção segura. Você consegue fingir ser quem você quiser. Cara, sabe quem usa essa roupa aqui? Essa roupa elegante? Quem? Dono de banco. Eu posso fingir ser um dono de um banco e pegar... Você pode ser quem você quiser. É essa que eu quero, então. Aqui, ó. Três diamantes. Toma. Vamos pegar aqui já. Ô, moço, eu não aceito esmola. Isso ainda nem pra gravata vermelha. Tendo essa roupa aqui, são 35 diamantes. Aham. Você tá maluco, né, seu Zé? Você tá doido, né? Querendo me cobrar 35 diamantes. Sei nem quanto é isso na vida real. Ó, me faz o seguinte. Tem outro fantasia, então? Não, com isso aí, ó, eu consigo essa máscara aqui, ó. Se você colocar, você fica a cara cuspida e mal lavado do village. É, eu até gostei, né? Porque eu posso me disfarçar de outra pessoa, pelo menos. Mas quanto que é esse negócio feio aqui? Caramba, acabei de falar que é três diamantes. Aham. Por coincidência, você tem, não tem? É, é o único diamante que eu tenho, seu Zé. Tô achando que você tá querendo. Muito obrigado. Ótima escolha. Volte sempre. Pensando bem, seu Zé tá velho, mas tá novo de roubar os outros, né? Tá bom. Vamos botar essa máscara aqui pra ver o que que acontece. Eu acho que eu botei, vamos ver como que tá... Meu Deus, eu virei um village. Tá, pelo menos eu tô um pouco disfarçado. E agora eu posso finalmente fazer outra trollagem com o Eduardo. E a próxima coisa que eu vou tentar pegar deles... Mas no caso, o meu, né? Porque tudo meu aqui é o carro, galera. Eu sinto muita falta do meu carro, hein, bonitinho? Desculpa, tá, gente? É que eu gosto muito do meu carro. Então, eu vou fingir ser alguém do governo pra pegar o meu carro de volta e falar que ele tá cheio de multa. Até que agora eu tô disfarçado. Onde conta? Duda, eu já falei pra você não chamar aqueles seus amigos estranhos. Estranho. Estranho é você, que esse pijama é ridículo. Mas eu acabei de acordar, Duda. O que que tu quer? Primeiramente, você já... Seis da tarde você acabou de acordar. Sabe fazer nada da vida. Verdade, verdade. Você tem razão. Silêncio, tá? Duda, Beruda, é você? Só eu, só eu. Me chamo Vila de Arnaldo, tá? Pode me chamar desse nome. Eu sou da prefeitura, governo do carro, sim. Governo do carro. E eu vim falar aqui que esse carro deverá ser apreendido, sim. Vou precisar levantar. Não, 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 pode deixar aqui, moça. Houve um engano. Esse carro aqui não é dessa menina aqui. Eu sei que ela tem cheio de multa, mas não é dela não, é do Marcelo, tá? E onde que o Marcelo está? Ele, não sei, foi mandado no casebrezinho, não sei onde, não, cara. Então, com licença, obrigado. Ô, volta aqui com esse carro que eu... Deixa aqui, tá? Não, deixa eu explicar pra vocês. Como o dono não está no local, né, eu vou precisar cobrar multa pra vocês. Vocês querem pagar? Não, mas isso a gente paga. Não, 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 pra mim, não. Isso a gente paga, Eduardo. Tem o diamante do Marcelo, a gente pode pagar. Mas aí é melhor ficar com o diamante do Marcelo do que com o carro. Não, mas, ó, moço, quanto é que foi essas multas aí? A gente paga, Eduardo. É, tem... Vocês têm essa casa, com certeza, sem esse dinheiro, tá bom? É, sem, sim. Oi, deixa eu ver aqui na minha prancheta um minuto. Ah, tá bem aqui? Cinco. Ah, bem pouquinho, cinco. Coisa pouca, Eduardo, a gente vai com cinco. Ah, cinco diamantes, levei a lata, vendo? Não, calma, gente, eu esqueci de falar que é milhões, tá? Cinco milhões. Pode levar. Zero, zero, zero. Tudo bem, Eduardo? Pode levar, Eduardo. É todo seu. Beijo, beijo. Ah, tchau, carro. Tchau, carro. Meu Deus do céu. Eu nem gostava dele também, Eduardo. Ah, eu, hein? Carro ruim, podre, feio, azul. Esse é o carro mais bonito do mundo. Meu carro azul. Pra quem não percebeu, galera, eles não sabem disso, tá? Vocês sabem que cor é essa aqui do carro? Sim. Diamante. Esse carro é feito de diamante e eles não sabiam disso. E agora é meu. Na verdade, sempre foi meu, né? Agora eu tô com ele. Tô na lojinha do seu Zé pra ver o que mais ele tem pra me vender pra eu ficar um pouco mais disfarçado, né? Ô, seu Zé, o que você tá fazendo? Eu tava só comendo. Tá bom, cara. Não tava comendo de cachorro, não. Deixa eu perguntar. Eu quero uma fantasia. Pera aí, eu nunca te vi aqui. De onde você é? Eu sou o Marcelo. Ah, perdoa, é que eu tô com a máscara, né? Isso aqui é uma máscara que o senhor mesmo me vendeu. Prontinho, tirei. Tirei. É três diamantes. Nunca vendi, então eu quero. Não, brincadeira, brincadeira. Deixa eu perguntar. É, eu quero aquela fantasia do bancário ali agora. Eu tô aqui, cara. Eu tô sem dinheiro. Pô, vou me dar lá e depois eu papo com o senhor. Pera aí. Aquele carro ali é seu? É todo meu. Inclusive, eu comprei, eu montei cada... Essa roda aqui. Eu que coloquei no lugar. Carambolas, ele é muito bonito. Vamos fazer o seguinte? Ele é seu, né? É, claro que é. Eu te dou uma fantasia em troca do carro. É justamente justo. Ah! Até parece que eu vou dar o meu carro para a fantasia. Eu não tô entendendo a risada. Eu não tô entendendo. Meu filho... Se não vai ter carro, não tem fantasia. Pronto. Que isso? Abre aqui pra vô, Deserro. É o carro ou a fantasia. Vocês querem. Tá, deixa eu pensar aqui. Galera, o que acontece? O carro, ele é bonito. Ele anda, mas ele não tem banheiro. E eu preciso da minha casa de volta. E eu acho que se eu pegar aquela fantasia ali, eu consigo a minha casa de volta. Então, depois eu pego o meu carro de volta. Ah, ah, ah. Seu Zé, para de ser maluco. O que foi? O que foi? Ó, vamos... Você sabe, você não vai ficar chorando de emoção. Vai, fica esse carro aqui. É meu carro, desde que eu era criança. Eu não me interesso pelo seu carro. Eu só quero ele, porque ele é de diamante. Eu adoro diamante. Pega logo e eu fico com o carro. E nunca mais volto aqui. Só se você for... Vamos pegar aqui a fantasia. Não aconteceu. Tá bom, seu Zé. Tá bom. Obrigado, obrigado. O carro agora é meu. O seu Zé comeu o carro, gente. Sai, Dani! Tá, tá, tá. Pelo menos eu tenho um carro aqui, que ele é muito mais poderoso que o teu, tá? Na verdade, não. Olha o meu carro, gente. É uma motocicleta. Ai, a minha casa tá bem ali, galera. Finalmente eu cheguei. E agora é só eu inventar que sou o dono de banco. Ou eles têm que me pagar 5 milhões, ou sair da minha casa. Mas a gente tem que guardar essa motoneta aqui, porque... Se alguém me ver com isso aqui, não vão acreditar, né? Que eu sou o dono de banco. E todo dono de banco anda com uma maleta. E é por isso que eu tenho a minha, galera. Olha que bonitinho. Vamos lá. Sabe, rapaziada? Mais um vlog pra vocês na casa do antigo Marcelo da RV. Muito burro, cara. Eu tô vendo graça. O que eu estou fazendo? Relaxar é muito bom. Ô, eu de casa! Ah, Levi, vai lá ver quem é. Que é o Coiso? O Coiso? Não, meu nome é... Calma aí, rapidinho. Gente, qual que é o meu nome? Meu nome vai ser... Pensa no nome aí. Tu pediu pizza, Eduardo? Não pedi nada não. Ele tava com um cheiro de pizza estragada. Poxa, podia ser pizza mesmo, né? Pede aí. Meu nome é Ronaldo. Ronaldo? Que nome feio. Viu matar vala? O que é que tu quer, cara? Torre pizza. Se não, pode ir embora. Pessoal, não sei se vocês viram. Tá na minha mão. Tem uma maleta, tá? E eu sou... Que isso? Que é importante? Sou importante, né? Rico também, tá? Tá verdade. Mas que rico. Dono de banco. Que isso? Olha, legal. Bacana. Você dá dinheiro pra gente? Tô nem aí. Quero dormir. É, amigo, ela não entendeu o que é um dono de banco. Não, não entendeu, não. Fala o seguinte assim pra mim, ó. Que é cinco reais ou um presente misterioso? Que presente misterioso? Que é isso? Olha só. Vem cá, pessoal. O que que acontece aqui, ó? Essa casa aqui está com uma multa de cinco milhões. Exatamente. Que isso? Fui a Duda. Eu falei que não era pra ficar tomando banho lá fora. Não, não, não. Não é lugar de tomar banho. Ô, parou, parou. Deixa eu falar. Essa árvore aqui, exatamente essa árvore, ela é a única árvore existente dessa espécie no planeta. Pode levar. Pode levar. Mas essa aqui nem é uma árvore. Isso é madeira. Madeira é árvore, tá? Ah, se você não sabe, eu, hein? Boa. Ó, então o que que acontece? Vocês precisam ou pagar cinco milhões para mim, para o banco, ou sair da casa. Pode ficar. Eduardo, Eduardo, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, Eduardo. O que que é, Levi? Vem cá, vem cá. Aqui, Eduardo, aqui, aqui. Duvido você conseguir fazer a gente sair da casa. Levi, a gente vai ter que pagar, Levi. Pessoal, cinco milhões, tá? Lembra aquele cinco que é tipo... Zero, 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 zero. Vem cá da casa, vai, fedorento, vai, vai, fedorento. Licença da casa do Marcelo. Se que você quiser, eu lavo roupa, eu limpo o cocô. Não, não. Não, isso aí não. Mas eu faço tudo. Podem sair da minha casa? Ah, não, não quero sair, não. Eu pensei que a gente não ia ter que sair, ué. Não, vocês têm que sair. Vocês estão expulsos da casa, tá bom? Ou querem pagar cinco milhões? Não, não, não. Pode dar, pode dar. Eu nem roubo pagar cinco milhões, mano. Vai falar um, fedorento. Fedorento de pijama, hein? Vambara, Levi. Vambara, vambara dentro. Vê essa casa aqui, esse fedorento, hein? Agora eu tenho uma casa e uma maleta que não tem nada dentro. Eles acharam que tinha dinheiro aqui. Mas só tem vento, tá? Inclusive, eu tenho aqui, galera. Olha isso aqui. Uma privada. Quem fez cocô no chão, cara? Caramba, tinha que ser. Olha, Levi é doada, cara. Caramba. Esse foi bonito, Eduardo. Aqui, não acredito que você fez cocô. cocô é desse tamanho aqui dentro. Ah, mas era... Onde é que eu ia fazer, né, Eduardo? Ali, não? Não, fazer do lado de fora, pelo menos, né? Eu já fiz. Ai, meu Deus, Levi. Eu não quero namorar. Não, não, não. Não, não. Ai, vai, Levi. Eu vou... Cai, cai. Esse aqui, a gente passa agora, meu. Vai cagar em outro lugar. Fala, rapaziada. Mais um vlog pra vocês. Como ser mendigo aqui, dá a hora, hein? 24 horas sendo mendigo e olha no que deu. Eu aqui, Eduardo. E tá ofuscando aqui a minha mágica, tá? E aí, você tá gravando um vlog uma hora dessas? A gente tem que conquistar um espaço novamente? É que eu tava todo, cara. Até parecia... Até fedia com o Marcelo, era tão parecido com ele. O que foi, Eduardo? A gente tem um problema, cara. A gente tem mesmo. A gente tá morando no casebre, né? Da rua. O banqueiro era o Marcelo. Espera aí, Eduardo. Como é que você sabe disso? Você tá tramando com ele, né? Você falou uma coisa que faz sentido. Meu pai, não foi em mim, porque eu falei. Ele pediu igual o Marcelo. Ele tinha a cara do Marcelo, então ele era o Marcelo. Não, Eduardo. Não vai ficar assim, não. Pois, vamos voltar aí agora. Já sei. Espera aí, Eduardo. Vamos ter um plano aqui, ó. Vem cá. Não tem plano, é só voltar. Siga, meu irmão. Agora eu tenho tudo de volta. A minha casa. Tem coco no meu quarto, gente? Meu Deus, nunca, mas... Sempre tem coco. Isso é coisa da TV. Eu tenho a minha cama, que tem só a metade dela aqui. A minha televisão, que eu tentei pegar quando eu era vaca, né? E a minha comida, que é a minha sopa de legumes. Melhor que existe. Deixa eu comer aqui, inclusive. Ô, de casa! Ô, de casa! Quem tá me chamando nessa hora? Olha só. Eu não quero comida, não. Tá, depois vocês podem me... Eu não fiz nada, policial. Eu não fiz nada, policial. Prefeita da cidade. O policial da cidade. Prefeita da cidade. Que policial é esse? Ele não tem nem uma... Nenhum objeto de defesa. Você não tá vendo aqui, não? Você não tá vendo a minha espátula, não? Eu preciso desenhar pra vocês. Cara, isso aqui é só uma espátula. Meu Deus do céu, isso é uma espátula. Desculpa. Desculpa, policial. Ele tem uma espátula. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, gente. Vocês querem um café? Vocês querem café? Querem, obrigada. Tá bem que não tinha nem café aqui em casa. Prefeita, tá tudo em ordem aqui a casa. Tô achando que não, hein? Não, pessoal, tudo em ordem. Podem ficar tranquilos, tá bom? Essa é a casa certa? Deixa eu ver aqui no meu formulário. Eu acho que é a certa. Presidente, prefeita, prefeita. Revisa a documentação. Calma aí. É presidente ou prefeita. Não tem que decidir, não. O policial feio. Cala a boca. Perdão, prefeita. Banana podre, check, aham. Melancia estragada, check, aham. Banana estragada, não tem nada. Televisão desligada, check. Hã? E banheiro podre, check. É essa casa aqui mesmo, aproveita. É essa casa, então. É essa casa. Podem vir. Podem vir. Essa é o quê, gente? Essa é o quê? Essa casa pode mandar um esquadrão. Esquadrão de quê, gente? Por favor, venham, venham. Pode vir. É super herói, esquadrão? Pode vir. O que é isso, gente? Pode mandar um esquadrão. Gente, o que é isso aqui, gente? Poxa, eu quero que está todo mundo embaixo da minha casa. Que bando de desocupado é esse aqui? Gente, sai da minha casa, por favor. Muito bem-vindos às suas novas casas. Vejam felizes. Não, não, gente. Esse é o projeto do governo Esquadrão Casa House. Nós entregamos uma casa aos moradores mais necessitados da cidade. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Gente, calma aí, calma aí, calma aí. Para tudo aqui. Olha só, essa casa é minha. É eu que comprei ela. Por que eu vou ter que dar a minha casa para esse pessoal todo aqui? Porque você já tem dinheiro, querido. Vamos lá. A casa de Marcelo DRV... Você é youtuber? Sou eu, minha... Exatamente. Marcelo DRV, youtuber de 5 mais de 5 milhões de inscritos. A casa dele é de todos os villages... É de quem? Todos os villages da vila. Todos os villages da vila. Moço, infelizmente você perdeu a sua casa, tá? É, compre outra. Tá, e deixa eu perguntar. O que eu faço agora? Eu moro aonde agora? Pois se vire. Vem cá, moço. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer o que ela falou aqui. Me vira aí, pessoal. E agora? O que eu faço? Tá merecendo uma. Para de me bater com o pátula. É, é, para ter terceiro. Tá, gente. Vamos lá, Marcelo DRV. Nós não faremos isso com você. Você não vai ficar sem casa. Negativo, né, prefeita? Sério? Não vai. Caramba. Vamos te mostrar a sua nova mansão. Eba, vamos lá. Cadê minha mansão? Pronto. Essa é a sua nova casa. Bem-vindo. Oh, não, cara. Minha casa no meio da rua. Inclusive, ela é rosa. Isso aí é uma escolha pessoal minha, entendeu? Eu quis dar uma corzinha para não ficar um negócio cinza. Eu espero que você aproveite. Cuidado com os ratos e com os guaxininhos, tá? Às vezes ele aparece já. Gente, tem cocô na minha casa. Gente, cocô na minha casa. É o cocô dentro da minha casa. Eu acho que eles não entendem. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.